O turismo está aumentando com a nossa renda próximamente. Mas o ponto de saída é que você vai ter um paquete de medidas integradas de mais renda para aumentar a compensação social, de maneira que você entende, pensão de bebê e pensão de viúda, e vergonha e sueldo mínimo também, na unha banda, mas na outra banda, vai gastar o custo de vida e gastar o negócio também. Como você vai realizar a obra aqui, você vai dar um passo sério diante, mas a nossa lei for de chegar ainda caminando com a nossa renda. Para o que está em sueldo mínimo, o nosso trabalho chega agora, 16%. Mientras, a ideia estava para chegar, 40%. Antorinampa, siga, adapta e sueldo no aumento de custo de vida. Passou, nós temos a inflação também, o custo de vida também está subindo, pois aceita a meta um ponto de atenção com o mestre seguir atendendo. E aí, a banda de esse, nós vamos pensar que o trabalho não acaba. Nós temos que vigilar com o povo de falque, que seguir o passo do ministério, mas também do nosso governo, que se senta em diálogo central, e está esquerdo, em turco, que também nos direcção. Para o que está em gasto, nós vamos tomar nota também, que está em baixa, é gasto não incidental, que nós temos, e não estrutural, de uma maneira tão desejada possível, e também de diálogo central. Agora, vamos lá, que comecei a suceder? Produção de energia, mesmo que vira, só o vento e outro sistema, para nós não seguir dependendo de petróleo, isso passou, nós turco, agora, rima, mercado internacional, que está acontecendo, com a parte de petróleo? Pois é gasto não, nós vamos pensar, se vai bom, o povo vai 50% ou mais. Plafão de entrada anual, para pagar belastem, neste subí mínimo, tem altura de sueldo mínimo, de moda, com nota, duna, com a roveso, e arranca, beck, com a Andréci. Empresário não, este é por aí, o subsidio, meus costos, é empresário na Holanda, para invertir em energia alternativa, e totalmente sistema, inovativo, de esse negócio, nós turco, com a vida do século XXI, com a turco, esta tecnologia, com a turco, isso vai ir rápido, com o consumidor, se nós jovens, está digital.